E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje começando quarta-feira né? Com bastante energia aí com vocês e principalmente deixa o like no vídeo. Like, tem que falar bonitinho pro YouTube entender e o algoritmo entender também que eu tô pedindo like e vocês não estão dando like, porque senão o vídeo fica no limbo. Beleza? Mas vamos lá. Melhores cursos de tráfego pago para afiliados, tá galera? Afiliado é aquele que vende produtos de terceiros, beleza? E aí você sempre pergunta essas ferramentas aqui ó, apesar de não perguntar, mas mesmo assim eu falo. Daqui é SEOquake, que aparece essas barrinhas aqui. Aparece essas barrinhas aqui embaixo e aparece o número do rank que tá o artigo. Que nesse daqui é o número 1 do rank. Deveu o número 2, 3, 4, 5, 6, entendeu? E esse daqui também é o Keyword Everywhere e esse daqui é o Obersuggest, instituto de extensão do Google Chrome. Beleza? Vamos lá. Melhores cursos de tráfego pago para afiliados. Aqui ó, em 2021. Chegou nesse artigo aqui ó, clicou neles, beleza? Vai tá carregando aqui, é só para afiliado, beleza? Aqui tem nas plataformas Hotmart, é, a maioria é tudo Hotmart. Acho que às vezes tem na Eduz também. E é isso aí. Beleza, aqui atualmente os melhores cursos de tráfego pago estão as plataformas Eduz, Bright Monetize e Udemy também, tá? E a Hotmart. E aqui ó, a maioria dos cursos também de tráfego pago, ensinando Google Ads e Facebook Ads. Dificilmente tem o Tabula. Outbrain também nem fala. Outbrain ele é caro para dedéu. E beleza. Você não tá vendo os anúncios aí, né? Porque um site não vive de obrigado. Chegou. Melhores sites, né? Melhores cursos de tráfego pago para afiliados e empresas. As empresas também podem usar, né? Então você pode estar divulgando o seu produto aí, seu negócio físico na internet. Deque tem produtos que custam de R$97,00 a R$3.997,00, entendeu? Então eu sou um... quer dizer, o que é caro para você, né? Vamos falar grosso modo. O que é caro para você, mas ele seja barato para outro, né? Em primeiro lugar, é o método Turbo Tráfego do Alex Vargas. Ele ensina como você aumentar o tráfego do seu site usando as ferramentas de anúncio, entendeu? Sem tráfego não tem negócio online. Se não tiver pessoa acessando o seu site, não tem negócio. Tá vendo aqui meu site? Olha o tanto de pessoa que acessa por dia, ó. Ó, 700, 600, 400, vai aumentando aqui, ó. Tem que ser todo dia, todo dia, todo dia, beleza? E principalmente, você tem que investir, galera. Tem que investir. Eu investi no meu blog, entendeu? Tá crescendo. E é isso aí. Hoje, atualmente, o curso ele custa 12 vezes, né? De R$48,00, R$42,00 também. O Turbo Tráfego, ele custa isso, entendeu? R$497,00. Agora o método GoPro. O GoPro, né? Eu falo a Gepro também, que é da Gabriela Cervantes. É da ex-advogada, que começou em 2019 e ganhou mais de R$3 milhões. Eu acho que ainda está na casa dos R$3 milhões agora, que faturou na internet. E vamos lá. O curso dela também ensina somente para a Google Ads, tá? É em 20 de fevereiro de 2021, disponível no seu blog também. Tá no blog disponível dela também, para você se quiser estar acessando. E o curso dela, atualmente, custa R$297,00. Com 12 vezes de R$28,00, R$29,00, R$82,00. Aqui, em terceiro lugar, a Máquina de Tráfego e Conversão, do Adriano Giannini. Também é um curso focado em Google Ads. Ele é muito completo, tá? Porque o Adriano Giannini, que é esse cara aqui, né? Ele tem especialização em Google Ads, entendeu? Então ele vai te ensinar tudo. Tudo, tudo, tudo mesmo, sabe? Desde a parte ruim, que é para evitar bloqueio, né? Para você não perder sua conta, é a parte boa, como usar todas aquelas ferramentas Google Ads. Toda aquela caixinha de coisas que aparecem, analytics, CTR, CPM, tudo. Beleza? E é claro que o valor do curso está custando menos de 10 vezes, né? De R$239,70 no crédito. Ou R$2.397,00 à vista. Em quarto lugar, o Fórmula Negócio Online do Alex Vargas. Lembrando que esse curso aqui, ele tem parte de orgânica e pago também. Só que a parte de pago, ele ensina sobre Facebook Ads e Google Ads. Atualmente, o curso está custando R$497,00. Ele tem aproximadamente umas 480 aulas, tá? Então, ele está sempre atualizando. Atualiza, coloca mais aula, elimina aulas antigas. É assim que funciona, tá bom? Esse curso que ele vende no perpétuo, né? Então, ele vende 50 unidades por dia, lá na Hotmart. Em quinto lugar, a conversão extrema do Thiago Tesman. Também ensina apenas no Google, que é a maior ferramenta do mundo em anúncios. E o conversão extrema está custando hoje R$3.997,00. Vou parcelar 12 vezes de R$389,42,00. Em sexto lugar, Jornada Enriquecendo Online é o Dio, né? Como ele fala, Geo, também ele ensina como anunciar no Google Ads e Facebook Ads. Principalmente pela facilidade com o Facebook Ads, também que é um pouquinho mais barato, tá? Atualmente, o curso está custando R$197,00, entendeu? Ele ensina desde a parte de bloqueios, como não evitar bloqueios, né? Que tem que ensinar as partes ruins para você não perder o seu negócio online, né? Do dia para a noite, perder lá seus anúncios. Sétimo lugar, Google Ads para afiliados, que é o Caio Calderaro. Também ele é disponível na Hotmart, tá? E possui mais de 10 mil alunos ao redor do mundo. E atualmente o GPA está custando R$997,00 a vista. Em oitavo lugar, também a Jornada do Caio Calderaro. É um treinamento que é pagamento mensal, tá? Ele é recorrente. E ele é R$29,90,00 o curso custa por mês. Ele possui 70 mentorias disponíveis, tá? Para você estar acessando. Então você tem que pagar mensalmente. E no lugar, vem o método Descomplica Upgrade. Só que esse curso mudou de nome, tá? É a mesma dona, mas só mudou de nome. Que é o MDU. É o método Dinheiro Urgente. O método Dinheiro Urgente, entendeu? Também é da mesma dona. O valor também é o mesmo, tá? Ela começou no dia 8 de abril de 2020. E já faturou cerca de R$10.000,00 nos primeiros 10 dias. E também faturou já R$10.000,00 em um dia, né? Que é a console conquista ninja na Hotmart, né? A Bruna Siqueira. E em décimo lugar, Escalada Digital, do Luan Raires. É um dos produtos mais vendidos da Monetize, tá? O curso dele é o curso Projeto Escalada Digital. E ela está custando atualmente R$197,00 a vista. E agora também, né? Tem um close de Friends no Telegram, que custa R$297,00. Beleza? Face Ads, do Silvio Roberto. Também especialista em Facebook Ads. Ele vai te ensinar como anunciar no Facebook, Instagram, seja o WhatsApp. E vai te ensinar os principais fatores para evitar bloqueio no Facebook. Porque é uma coisa que pega muito forte. Pouca gente sabe disso. Você tem que aprender principalmente a parte ruim do que a parte boa. Porque a parte boa é fazer os anúncios. A parte ruim é ter contingência, várias formas de você não perder sua conta. E continuar anunciando todo dia e ganhando dinheiro todo dia, tá? E agora aqui é os cursos de tráfego pago de Google Ads e Facebook Ads do YouTube gratuito, tá? Tem como você fazer gratuito? Tem sim! Em 2021, fazer curso de Google Ads e Facebook Ads no YouTube. E aqui tem, em primeiro lugar, você clicando aqui vai para uma aulinha de Facebook Ads do João Castanheira. Tem, em segundo lugar, Elias Mamã, também de tráfego pago com Facebook Ads no YouTube do Elias Mamã. Do... esqueci até o nome do... Acho que é Elias Mamã mesmo, né? O nome dele. E do outro também, em terceiro lugar, Adriano Giannini, também de tráfego pago com Facebook Ads. O YouTube também, ele também ensina Facebook Ads. Em quarto lugar, também tem o Google Ads com Adriano Giannini. Em quinto lugar, tem o Joba, com tráfego pago com Facebook Ads via completo no YouTube. Douglas Souza, também de tráfego pago com Facebook Ads. Em sétimo lugar, Thiago Tesma, também é uma aula bem completa. Gabriele Cervantes, também tem tráfego pago com Google Ads. Em um lugar, Alex Vargas, também tem aula completa para vender todo dia. E em décimo lugar, do Pedro Sobral, que é um dos mais extensos hoje no YouTube. É um dos maiores especialistas também em tráfego pago, porque ele ensina as aulas desses que são muito extensas. É de uma hora, duas horas para cima, entendeu? Porque ele ensina tintim por tintim. Ele não tem preguiça em te ensinar e vai te ajudar a guiar nos caminhos do sucesso. E agora, melhores cursos de tráfego pago na Udemy. Você vai na Udemy também, tem... às vezes eles estão com promoção, entendeu? A maioria dos cursos, às vezes, custa de 39, entre 39 e 90, 234 e 90 reais, tá? Tem curso de Face Ads, Instagram Ads. É bom você estudar várias fontes, tá? Tipo, técnica firma, você estuda várias fontes. Estuda aqui o pago, tá? Eu recomendo comprar só um curso, daquilo que você quer saber. Fique bom, sei lá, no Facebook Ads, fique até ficar bom, até você começar a ganhar dinheiro. Depois você vai para o Google Ads, até ficar bom. Depois você vai no orgânico, entendeu? Assim por diante, tá? Vai aqui, um curso completo de Facebook Ads, do Diego da Vila. Depois também do Thiago Motti, também. A mesma coisa, curso de Facebook Ads, Instagram Ads também, do Zero Avançado. Tem do Igor Botelho, também, que é de Facebook Ads. Em quarto lugar, também tem de Google Ads e Facebook Ads, do Wagner Cardoso. Em quinto lugar, tem o Google Ads, né? Que é o antigo AdWords, do Eric Escudeiro, beleza? Deixe o like. E se você achar que tem que melhorar alguma coisa, se comente. Mas eu sempre peço o like. Like sempre para a prosperidade. Obrigado, até o próximo vídeo.